A partida entre ABC e Fluminense do Piauí será sem a presença de público por conta de um pedido da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Esse duelo é válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O pedido foi feito por conta dessa situação que vive o estado do Rio Grande do Norte com atos criminosos que acontecem diariamente. Por isso, o duelo válido pela Copa do Nordeste não terá presença de torcedores para o jogo entre ABC e Fluminense do Piauí. Esse duelo é importante porque se o ABC vencer avança a próxima fase e como premiação ganha 500 mil reais. Mas aí o torcedor pergunta, no que isso impacta no Potiguar de Mossoró? Aí é que está o detalhe. Se o ABC avançar de fase, os jogos do final de semana e da próxima quarta-feira estão reservados para a disputa da Copa do Nordeste, que é onde o ABC está disputando. E, teoricamente, o ABC é o próximo adversário do Potiguar de Mossoró no campeonato estadual. Ou seja, se o ABC avançar de fase na competição regional, ficaria muito complicado da federação arquitetar esse cronograma, montar esse calendário das próximas rodadas do campeonato estadual. Além do Potiguar de Mossoró, o América de Natal e também o Santa Cruz aguardam as definições da federação dos próximos jogos aqui do campeonato estadual. A partida entre Santa Cruz e Potiguar, que seria no último sábado e foi remarcada, ainda não tem data. Então, o Potiguar aguarda ainda essas definições e, se o ABC avançar de fase, vai ficar ainda mais complicado montar esse calendário dos jogos do estadual. Mas, nesta quarta-feira, o ABC encara o Fluminense do Piauí às 21h30 e, por ser jogo último, da última rodada da fase de grupos, não pode ser antecipado para mais cedo, porque todos os jogos têm que começar no mesmo horário e, avançando de fase, o próximo final de semana e a próxima quarta-feira. São datas reservadas para a Copa do Nordeste e, aí, o Potiguar de Mossoró teria que aguardar definições da federação quando sairá o próximo jogo. A última partida do Potiguar foi dia 12 de março, mas a próxima, ninguém sabe ainda quando irá acontecer, segue essa indefinição no calendário do campeonato estadual. Inscreva-se. Umaộtzas equip�uję. Uma. Uma. Uma.